Então, pessoal, eu quero reforçar de novo a proposta, o Léo está aqui também, a Kátia, todo mundo vai ter espaço aí para ir falando na medida em que a gente vai conversando, tá? Só deixa eu reforçar, o objetivo dessa reunião aqui é justamente a gente trocar alternativas sobre o que vocês estão fazendo na carteira de clientes de vocês que está dando certo, não é um ambiente para a gente ficar falando notícia ruim, reclamando, mas para a gente consumir esse espaço de tempo para a gente, enfim, achar coisas boas que estão acontecendo, por exemplo, eu sempre estou orientando vocês todos a buscar as alternativas que o governo e as instituições financeiras estão concedendo para o mercado, principalmente para o mercado que a gente foca, que são os nossos clientes, a ter que mexer no nosso caixa, entendeu? Então, ao invés de simplesmente receber a notícia que eles querem cancelar, vamos tentar buscar alternativas, tá? Então, o desafio, já que eu quero lançar para vocês aqui hoje é imediatamente, assim, é uma coisa que dá para trabalhar. Eu não consigo fazer isso sozinho, ficar estudando esses pacotes, essas alternativas que o governo e o banco estão concedendo para a gente poder trocar, compartilhar, mas agora cada um de vocês, se a gente ficar agora focado nisso, no que o mercado está lançando, que o governo está lançando, que o BNDES, ontem o Léo passou para mim uma notícia do BNDES, não sei quantos bilhões para o comércio e tal, essas notícias vão fazer com que a gente consiga dar suporte para os nossos clientes que querem cancelar e a gente não deixe eles cancelar e etc. Agora, não adianta, esse é o primeiro desafio para vocês, vocês buscarem no mercado, abrir mais o leque, parar de ficar só dando atenção ao que está acontecendo de ruim, mais o que está acontecendo de bom, que a gente pode aproveitar, compartilhar com o grupo e também oferecer como alternativa para os nossos clientes que estão aí querendo cancelar o contrato com o outro. Então, essa é a primeira fase, o primeiro objetivo principal aqui do nosso grupo. A segunda fase disso é o seguinte, essa primeira fase eu chamo de eles não sabem o que a gente sabe, entendeu? Então, se a gente focar em estudar alternativas, a gente pode ajudar eles, olha, antes de a gente cancelar, vamos estudar as alternativas. Eu sei que o Banco X está dando oferta, você tem empréstimo, por exemplo, no Banco do Brasil, o Banco do Brasil está concedendo, está não sei o que, ao invés de reduzir custo comigo, que vai ser um prejuízo lá na frente, enfim, vai ser um retrabalho, vamos tentar estudar essas alternativas. Então, essa é a primeira fase desse projeto que eu quero montar com vocês. Eu chamaria essa primeira fase de eles não sabem o que a gente sabe. O foco de vocês é estudar mercado, estudar alternativas para poder oferecer. A segunda fase dessa metodologia que eu quero montar aqui com vocês, a metodologia Corona Crise, é justamente o quê? Eles não conseguem captar, eles não conseguem executar as sugestões que vocês vão dar. Entendeu? Eles não conseguem, eles não sabem. Não adianta pegar uma notícia do BNDES e mandar o link para eles, para eles lerem, eles não vão ler. O cliente de vocês não vai ler. Eles não vão fazer. Então, minha sugestão, quem já tem equipe de vendas, pega essa equipe de vendas, foca no trabalho em conseguir conduzir os clientes que querem cancelar ou que estão passando por dificuldade nesse processo de captação de recursos do mercado. Entendeu? Ao invés de vocês quererem cancelar, não. Olha só, ao invés de nós cancelarmos, tem um pacote aqui e tal, tal, tal. Eu tenho uma série de pacotes aqui que a gente pode aproveitar, que você pode usar recursos para pagar o salário do seu funcionário, enfim, para fazer isso, fazer aquilo. E aí vocês colocam uma equipe de vocês para estudar esse pacote e ajudar, dar suporte para o cliente para ele conseguir aquele recurso. Então, essa é a segunda fase desse projeto que eu quero, dessa metodologia que eu estou criando aqui, criei ontem aqui para vocês. Ou seja, vamos estudar pacotes, vamos levantar, eles não sabem o que a gente sabe. Segundo, eles não sabem fazer o que a gente quer que eles façam, então a gente vai fazer por eles sem cobrar nada, entendeu? Dando suporte, dando orientação. E aí a terceira fase é o seguinte, é o que vocês conseguem, internamente, trabalhar, obviamente, na questão de recursos financeiros de vocês, para conceder alguma coisa para o cliente. Porque ele está desesperado, não adianta a gente, numa primeira conversa, ele quer cancelar e você, não, vamos estudar mercado, daqui uma semana, três semanas, a gente já tem esse pacote na tua empresa. Ele vai se sentir ainda inseguro, porque ele não sabe a tua oferta, ele não sabe o que você quer fazer. Então, a terceira fase é, consigo te ajudar numa pequena margenzinha. E daí, obviamente, cabe uma análise de cada um de vocês, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Então, é um projeto que eu estou propondo aqui de três fases. E aí agora está aberto para a gente discorrer e conversar. Lembrando que essa reunião aqui, essas reuniões, elas vão sempre acontecer diariamente, até sexta-feira, das oito e meia da manhã até as nove e meia da manhã, uma hora por dia, até o final de abril. É para todo mundo. E aí eu vou passar aqui no chat para vocês o link do nosso grupo de clientes lá dentro do Telegram, tá bom? Então, o meu objetivo com vocês é que, como vocês vão ler e vão estudar e vão ver e vão receber muitas notícias e vão, talvez, usar algum argumento que ficou legal, pega lá dentro do grupo e compartilha com todo mundo. Entendeu? Então, meio que o grupo vai ficar um grupo de ajuda mesmo, né? Para esse momento de crise, beleza? É a única coisa, cara, que eu consigo fazer para ajudar vocês. O Cláudio, o Rogério, o Samuel, o Luiz, quem mais entrou agora? A Miriam, quem está entrando agora? Provavelmente eles compraram um curso, né? Ou na prática. Mas, cara, aquilo lá provavelmente vai ter um gap, vamos dizer assim, de retorno para vocês que vai demorar um pouco. Vai demorar três, quatro meses para vocês conseguirem sentir resultado. E o mercado está em outro momento. A minha sugestão é que vocês coloquem na agenda de vocês, principalmente os mais novos, a Miriam também, que está começando agora, Nereu, e que venham para essa reunião para aproveitar esse momento para eu poder também direcioná-los para o conteúdo. O Luiz ontem estava pedindo, pô, abre aí o conteúdo. Vou abrir 100% para todo mundo. Vai estar aberto lá e aí eu vou conseguir direcionar vocês para algumas coisas que vão poder ajudar vocês de uma forma mais rápida, tá? Beleza? Todo mundo captou a ideia? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.